Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Trago pra vocês hoje o unboxing do Dodge BL12000, como vocês podem ver aqui na caixa. É um aparelho que eu já abri e recebi semana passada, porém o vídeo que eu fiz de unboxing dele foi junto com outros dois aparelhos, um dos meus últimos vídeos aí. Então vou fazer um unboxing dele aqui pra dar uma ênfase maior, porque eu acho esse aparelho diferenciado, tá certo? Comprei esse aparelho no dia 9 de janeiro de 2018 na loja Banggood e recebi no dia 4 de setembro, 8 meses de espera. Paguei por ele R$598,00, mais frete seguro R$622,00 no total. O link pra compra desse aparelho eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, porém não é o da Banggood, a Banggood já descontinuou o aparelho. O link dele é do AliExpress, que você consegue comprar, a loja de confiança tranquila, o site que eu recomendo também, tá? Links também na descrição do vídeo, minhas redes sociais, grupo do WhatsApp de cupons e promoções diárias, canal no Telegram também de cupons e promoções, meu Facebook, Twitter, Instagram, tudo você vai encontrar aqui embaixo. Além também do link para o sorteio do Huawei Nova 2i, que eu vou fazer de graça pra vocês no dia 30 de setembro, às 8 horas da noite. Então, confere aqui embaixo e não percam por nada esse sorteio. Bom, temos uma caixinha aqui bem discreta, porém elegante. Somente o modelo aqui, BL12000, Belong Time, Belong To You, a marca da Doge aqui em cima, logotipo. Nas laterais, nada, além da logotipo também. Aqui do lado, nada. Aqui atrás também é logo. E aqui embaixo a gente tem só a especificação do modelo. BL12000, aqui embaixo é o e-mail que eu cobri. Aqui, ó, BL12000, BL12000, tá? E a cor Lake Blue, que é o azul dele. Então, vamos abri-lo aqui, pra vocês poderem conhecer melhor esse smartphone que foi pouquíssimas vezes trago aqui pro Brasil. Se eu vi um ou dois vídeos falando sobre ele, foi muito. Eu resolvi fazer esse unboxing, né, de forma avulsa, porque eu achei esse aparelho, realmente, como eu disse pra vocês, bem interessante a proposta dele. E eu queria mostrar ele pra vocês de uma forma diferenciada. Quem acompanha meu canal desde o início, né, na época chamava canal Rodrigo Vaz, viu lá que o primeiro smartphone que eu trouxe pro canal foi o Ulefone Power 1. Por que que eu trouxe o Ulefone Power 1? Eu buscava na internet um aparelho, um smartphone que não me desse problemas com bateria, que eu não precisasse ficar carregando cabinho, powerbank, pra cima e pra baixo, eu trabalho na rua o dia inteiro. E encontrei o Power 1, resolvi comprar, importar, recebi e comecei a fazer vídeos falando sobre ele, tá? Vamos ligar aqui o aparelho pra vocês já poderem ir conferindo. E aí, quando eu vi esse aparelho anunciando na época na Banggood, eu falei, pô, preciso trazer esse aparelho, cara. É a maior bateria do mundo, bateria de 12.000 mAh. Na verdade, aqui, a traseira dele não é removível, eu já vou mostrar pra vocês. Mas ele vem com duas baterias de 6.000 mAh ali dentro. O aparelho já tá todo pré-configurado, né? Já tá pronto aqui pra uso, eu já configurei ele. Então, a bateria realmente é um monstro. Ele tem um processador da MediaTek MT6750 octa-core de 1.5 GHz. Também um processador razoável, basicão. Não vai te deixar na mão, mas também não vai te trazer muito desempenho, não, tá? Ele tem 4 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento. Vai rodar o 4G na sua região de boa, seja qual for seu operador, ele já vem pronto pra isso. E é multi-idiomas também, tá? Aqui eu já configurei minha impressão digital, eu vou desbloquear aqui pra vocês verem. Vou trabalhar aqui e desbloquear com a digital. É eficiente, mas não é tão rápido, né? Não é tão ruim também. Ele tem Face Unlock também, eu desbloqueio pelo rosto, tá? Deixa eu botar ali de lado aqui e mostrar pra vocês aqui a caixinha que temos mais aqui. Aqui traz somente os manuais, certificar de garantia, uma película reserva pra tela e uma película reserva pra traseira. Bacana isso, ele tem película atrás também, já vou mostrar pra vocês ali. E aqui o cabo, micro USB, não é tipo C, é o micro USB padrão, que a gente já conhece. E o carregador Fast Charge 3.0, já vou falar dele também. Aqui a gente tem um adaptador OTG, que é pra você utilizar ele como powerbanking, né? Pra você fornecer energia pra outros aparelhos, pra outros equipamentos que conectam aqui no USB. E ele faz isso realmente, tá? Eu vi alguns comentários aí falando que ele é capaz de dar 4 cargas completas no smartphone comum de 3.000 mAh. Aqui a chavinha, pra gavetinha e injetor. Essa gavetinha, ela é expansível até 256 GB. Ou você utiliza um nano SIM e o micro SD, ou você utiliza dois nano SIM. Como eu falei pra vocês, o que vem na caixinha é só isso. Vou botar de lado aqui. O aparelho é muito bonito, ele já vem com essa case aplicada. Vou tirar ela aqui. É uma case que protege aqui a entrada P2, que ele tem a entrada P2 aqui em cima, tá? Aqui nessa lateral, só a gavetinha. Ele tem esse parafusinho aqui de acabamento, aqui embaixo. Aqui a saída de som. E a conexão pra carregamento e transferência de dados micro USB. Do outro lado aqui, o botão power. Texturizado, bonito, que legal. E volume mais e menos. Como vocês podem ver, é um aparelho extremamente grosso e pesado. É muito pesado. Porém, ele é muito bonito também, né? Esse azul dele aqui, meio azul da linha Honor da Huawei, né? É um azul bonito. Deixa eu chegar perto pra vocês aqui, ó. A marca da Dodge. Aqui o leitor biométrico, câmera dupla traseira, já vou falar delas. E aqui eu vou fazer o desbloqueio facial pra vocês. Eu testei já a impressão de digital, né? Ele é preciso, mas é um pouco lento, realmente. Agora eu vou bloquear e vou destravar com... Olhando pro aparelho. Vamos lá. Tá vendo? Demora um pouquinho, mas desbloqueia. Vamos de novo. Tá vendo? Leva uns 3 ou 4 segundos. De novo, ó. Apertei. Tá vendo? Uns 3 segundinhos, mas desbloqueia. De novo. Tá vendo? Desbloqueou. Ele é eficaz, porém, um pouco lento, né? Já falei do processador dele. É um MT6750, né? MediaTek. Uma GPU da Mali T860 MP2. É aquilo. Você não vai conseguir rodar jogos pesados, carregados nele, emuladores. Ele vai engasgar, vai passar raiva, tá? Mas, não é de todo ruim, não. Realmente, ele é muito grande, muito pesado. A tela dele é uma tela LCD IPS Full HD de 6 polegadas. Poucas margens nas laterais. Porém, na parte superior e inferior, ele tem uma margem bem grossa ali, né? Bem grosseira. Aqui na frente, ele traz câmera dupla frontal de 16 megapixels mais 8, tá? E aqui na traseira, 16 mais 13, com abertura de 2.0. A câmera frontal dupla, ela faz aquela selfie em grupo. Quando você tá com a galera e tal, você aciona o recurso, que eu vou mostrar pra vocês já. E ele faz uma foto em 130 graus, que é aquela foto estilo olho de peixe, estilo GoPro. Ele abre, tipo, uma grande angular que pega todo mundo na foto. É bacana. Bateria de 12.000 mAh, galera. O tempo de carregamento desse aparelho é de 4 horas com o carregador Fast Charge. É 3.0, hein? 4 horas pra você carregar de 0 a 100. Porém, você vai ter aparelho fora da carregador, fora da bateria, por 4 dias. Uso normal. Rodrigo, eu uso muito. Eu sugo muito o aparelho, assisto muito vídeo e tal. 2 pra 3 dias, tranquilo, você vai ter pra usar esse aparelho aqui, sem precisar carregar ele. Realmente, ele é bonito, mas ele é grosso e ele é pesado. No cotidiano, no dia a dia, acredito que você consiga se acostumar, tá? Ele tem uma pegada até legal, assim, razoável, tá? Pra quem tem uma mão grande. Se você tem uma mão pequena, se você é mulher, esquece aqui. Você vai passar raiva, vai te incomodar bastante o peso e o tamanho dele. Ele pesa 313 gramas, então ele é muito pesado. O Android dele, ele vem com 7.0 já instalado, ele já teve uma atualização. Aqui os aplicativos, só o basicão realmente, tá? É um Android pouco modificado. Você tem os aplicativos Google aqui pré-instalados. Esse joguinho Mad Guns que o meu filho instalou nele, ontem, tava brincando aqui. Ele tem rádio FM, isso é legal, diferencial dele. Tem a saída P2 aqui em cima, né? Como eu já mostrei. E ele não possui infravermelho, tá? Vou tirar umas fotos aqui pra vocês verem. Vamos tirar uma foto com a câmera traseira. Vamos tirar uma foto aqui com a câmera traseira e depois eu faço uma selfie em grupo pra vocês poderem ver, tá? No automático. E foi. Tá aí, ó. Uma riqueza até boa de detalhes, mas quando você amplia muito, ele já granula bastante. É uma câmera razoável. Não é das melhores, mas também não é das piores. Vou fazer agora uma frontal aqui. Bom, pessoal, aqui tá a câmera frontal no modo normal, tá? Sai um pouco escuro a foto. Realmente, a luz lá atrás acaba escurecendo a frente. Tem uma riqueza de detalhes, porém, já desfoca um pouco, já granula um pouco também a frontal. E eu tirei essa foto selfie pra vocês verem, olha lá. No modo selfie em grupo, pra vocês poderem ver. Tá vendo como é que ele abre bem mais? Olha a diferença. Da mesma posição, com o mesmo braço, tudo igual. Porém, ele dá essa abertura bem maior de 130 graus. Uma resolução também... Não é das melhores, mas... Você consegue, pelo menos, tirar foto de todo mundo junto aí, né? Beleza, então, galera. Foi isso. Mais um unboxingzinho feito. Aparelho diferenciado. Bonito, tá? Cá entre nós é um aparelho bonito. Porém, muito pesado, muito grosso. Mais uma bateria também, que vai te dar uma tranquilidade por alguns dias, caso você seja um usuário normal, comum. Você não vai ter problemas com baterias. Tem esse diferencial da câmera frontal dupla. Grande e angular também, legal. Achei bacana. E tá aí, galera, pra vocês. Androidzinho puro. Simples. Português Brasil. Todas as redes 4G funcionando. Uma tela bonita. Mostrar aqui o contraste dela pra vocês, ó. Bacana, né? Legal. Beleza? Então, galera, links aí na descrição do vídeo. Não se esqueçam de participar de todas as redes sociais. E acompanhem vídeos novos toda semana. Beleza? Tamo junto aí. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.